Olá pessoal, você já comeu almôndega sueca ao molho do Leôncio do Pica-Pau? Não? Então fique comigo até o finalzinho da receita. A próxima prova é saltar e comer almôndega sueca, almôndegas ao molho. Aqui está pessoal, tudo o que nós vamos precisar para fazer a nossa almôndega sueca ao molho do Leôncio do Pica-Pau. É muito fácil, vamos lá? 500 gramas de carne vermelha e 250 gramas de carne de porco, todas bem moídas, viu pessoal? 1 ovo, cebola e alho, gente, vai a gosto. Aqui, gente, a gente vai usar 1 quarto de xícara de farinha de rosca, sal e pimenta do reino, ó, tem a pimenta do reino aqui, a gosto. E a gente vai misturar tudo muito bem. 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 E a gente vai misturar tudo 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 bem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma